Acho que a Lady Ellen mereça uma rejeição Karol Conká, né? Que ela merece ser eliminada, sim, né? Que ela não foi uma boa jogadora, é fato, né? Que ela foi baixa, que ela foi rasteira, né? Que ela usou de palavras de baixo calão, né? Que ela foi uma pessoa que não viveu a própria história, que ela foi subserviente aos camarotes, que ela babou ovo da Yasmin Brunet e da Vanessa Camargo o jogo inteiro e não construiu enredo, não construiu as próprias narrativas, as próprias histórias, isso é fato também. Mas em nenhum momento ela foi perversa como a Karol Conká. Vamos combinar. Eu sei que o Davi é o queridinho, eu sei que ela mexeu com o queridinho do Brasil, né? Eu sei que ela teve, assim, uma atitude horrorosa ao jogar as roupas dele na piscina, mas ela não usou de requintes de crueldade como a Karol Conká, né? Que se recusou a comer na mesma mesa que o Lucas Penteado, né? Que disse que ela tinha uma carreira linda e bela aqui fora.